Fala família, bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Rodrigo e no vídeo de hoje eu venho trazer para você uma análise completa do Bitcoin, como sempre. Vamos começar no gráfico diário, quando a gente tem muita coisa importante para ver no diário, depois a gente vai descendo nos tempos gráficos e vamos mapear certinho para onde o Bitcoin está caminhando agora. Junto com isso tudo, eu também trago o indicador que eu trouxe na live e finalmente consegui adaptar ele para a nossa didática aqui agora. Vamos fechar, dar uma olhada na dominância do Bitcoin para ver se de uma vez por todas esse mercado de moedas alternativas acabou, deu uma pausa ou se ele continua no futuro próximo. Vem comigo! Antes de eu começar aqui, eu tenho que lembrar você, obviamente, do nosso grupo de Telegram que está poupando aqui agora e lá eu passo sinais que eu não consigo passar aqui no YouTube, lá a gente tem votação de horário de live, votação para geração de conteúdo, lá a gente tem basicamente um contato muito mais próximo de você. Então se você quiser ser mais uma sardinha desse cardume, chega lá que a gente está te esperando lá de braços abertos. Não menos importante para você que caiu aqui de paraquedas, tudo o que eu falo aqui no vídeo, todos os jargões que eu falo aqui e todas as regras que eu uso, todas as cores que eu uso para traçar no meu gráfico, nos meus indicadores, está tudo pinado no comentário aqui do topo do vídeo, tá? Se você quiser entender melhor esse mercado, sugiro que você desça embaixo, dá o CTRL-C e CTRL-V, pega o seu caderninho, pega o seu bloquinho e acompanha essa análise aqui que você vai conseguir perder praticamente nada. Vamos aos gráficos. Então família, como sempre, para soltar a muscula, vamos começar abrindo aqui, a YM Rebo diária. Tomamos mais uma rejeição dela, como a gente tinha visto lá atrás, infelizmente, eu falei para vocês que a gente estava esperando a ação de preço com essa YM Rebo diária e mais uma vez, se aqui atrás a nossa força de recuperação, a nossa tentativa era mais forte, agora ela infelizmente é mais fraca. Não chegamos nem a entrar nessa YM Rebo diária para já sermos veementemente rejeitados. E agora que a gente viu o YM Rebo, você lembra muito bem dessa formação que eu trouxe para vocês aqui há uns episódios atrás? Pois bem, né, galera? Ele é o ombro, cabeça e ombros, e a medição dele está trazendo a gente aqui para a casa dos 15 mil dólares. Lembrando que a nossa prévia alta histórica está em R$19,700, então eu acho que um novo chão para o Bitcoin pode estar chegando ali pela casa dos 20 mil, se nós viermos a ver essa queda. Ele pode chegar nos 15 mil? Provavelmente, né? Aqui no canal a gente não descarta nada, mas mais uma vez, lembrando que todas aquelas linhas de tendência que a gente trouxe nos episódios passados e na live vão representar suportes muito grandes antes que a gente chegue lá embaixo. Lembrando mais uma vez que se a gente quebrar, de fato, né, essa linha de suporte que é o nosso gargalo do nosso ombro, cabeça e ombros, a gente muito provavelmente vai estar vindo a aterrissar aqui na casa dos 24, e é por causa disso aqui, ó. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, o nosso último ponto de suporte, e olha o gap que nós temos aqui sem suporte nenhum praticamente. Nosso último gap está na casa dos 24 aos 25, que vai se mostrar uma resistência não muito forte, tá? Porque nós temos pouquíssima ação de preço aqui dentro. Nosso próximo suporte mais forte está aqui embaixo, é entre a casa dos 19, né, prévia alta histórica, e a casa dos 17 mil. Então, mais uma vez, se a gente vier a vir essa ação de preço se concretizar inteira, muito provavelmente a gente vai sair daqui, ter o reteste, procurar esse fundo aqui, procurar depois o fundo dessa caixa provavelmente, e por final terminar essa queda. É assim que eu estou imaginando uma possível queda do Bitcoin caso ela venha a acontecer. Mas lembra que a gente está no padrãozinho de manipulação forte aí, que a gente pode muito bem agora estar passando pelo último reteste, antes daquela espringada para cima. Fiquei muito atento, mais uma vez, ressaltando o momento importantíssimo do Bitcoin agora, e muito em breve ele vai se decidir. Nos próximos dias, nas próximas semanas, com certeza essa decisão vai ser tomada. Agora, dando um zuinho, aproveitando essas caixas aqui, eu vou até aproveitar para aumentar essa caixa laranja aqui, que é uma caixa de resistência e suporte bem legal que a gente tem aqui dentro. Independente de qualquer recuperação de preço agora, o valor que você tem que ficar de olho para virar esse mercado, para virarmos a chave aí nessa descida e revertemos para a subida, está aqui. Esse valor vai daqui dos R$40.500 até os R$42.000. Essa é a nossa área. Se eu pegar o topo dessa vela aqui, está batendo cravado por volta dos R$41.000. Então, eu diria para vocês que essa zona aqui é a primeira zona a ser quebrada, e logo depois, lembrando que essa zona vermelha aqui é uma zona sem resistência praticamente nenhuma, no qual nós provavelmente seremos catapultados lá para cima, uma vez que nós consigamos quebrar essa resistência aqui. Mas vindo de uma tendência forte agora de queda, esse suporte aqui vai ser fortíssimo, vai ser muito chato da gente passar por ele. Mais uma vez, só procurando uma confluência rápida, olha só onde está passando o topo da nossa EME e Rimbledon, está passando exatamente nessa caixa, né, galera? Mais uma vez, se a gente puxar essa recuperação, olha só onde a gente vai estar procurando provavelmente uma zona de rejeição grande, um obstáculo gigantesco para a gente conseguir perpassar e voltar para essa subida. Realmente, né? Fiquei muito ligado, antigamente, na nossa corrida de alguns meses atrás, na dúvida o Bitcoin subia, agora na dúvida o Bitcoin cai. E é por isso que se você estiver operando agora, e eu recomendo que você só trade agora se você for muito experiente, porque ter dado em movimentos de horizontalização é horrível, você pode quebrar a cara legal, mas na dúvida agora como o Bitcoin desce, eu diria para você shortar as resistências em vez de eslongar os fundos, tá? Isso é muito importante. Agora os alvos para baixo vão ser muito mais atingidos do que os alvos para cima, até que essa tendência no macro vive. Um exemplo disso bem legal é que olha só como as velas, né, as agulhadas que a gente dá para cima são muito menos expressivas do que as agulhadas que a gente está dando para baixo. Isso traz para a gente exatamente esse movimento. Bom, agora aproveitando o gancho desse suporte de resistências, você lembra muito bem desses dois canais que eu venho trazendo para vocês aqui ao longo de vários episódios, né? Aqui foi o nosso último fundo, tá? Na casa dos 28, 700, por aí. Mas o que eu quero ressaltar com isso aqui para vocês? Vocês podem ver que a gente está respeitando muito bem esses limites. Outra coisa que é muito legal é que o valor a ser quebrado, ele coincide muito bem com o topo desse canal. Ele vai do topo dessa vela, né, do corpo dessa vela, a agulhada. Lembrando o ditado de que as agulhadas pontam as histórias e o corpo das velas contam os fatos. Então, mais uma vez, essa amplitude de valor traz para a gente o próximo grande obstáculo a ser quebrado, independente de todos os outros que estarão no nosso caminho também. Antes de a gente descer para os gráficos, tem algumas coisas muito interessantes e uns ganchos para falar aqui. Primeiro é um salve aí para o analista Benja Cohen, que é o cara sensacional. E ele trouxe uma observação que eu achei muito interessante, que é, nós estamos amaldiçoados com a regra dos três dias. Nós não conseguimos passar de três dias positivos ao longo de toda essa queda. Se vocês darem uma olhada aqui, olha aqui, um dia positivo e negativo, outro, 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 outro. A gente começou aqui, começamos a recuperar aqui. A partir daqui, como a gente começa a ver, que a gente tem mais de um dia de crescimento intercalado com essa queda, já traz uma forcinha aí, nada muito considerativo. Mas se aqui atrás a gente só tinha um dia verde, agora a gente ter dois é um sinal um pouquinho positivo. Mas agora vem o lado ruim da coisa que é, desde então nós não conseguimos completar mais de três dias positivos. Olha aqui, dois dias, um negativo. Dois dias, um negativo. Um dia aqui, nem se fala. Aqui também, aqui também. Mais dois dias, tudo negativo. E agora nós voltamos para essa etapa aqui. Lembrando que essa vela de agora, gigantesca, de correção que está literalmente derretendo agora, conforme eu falo com vocês, ela seria o nosso quarto dia positivo. Então, mais uma vez, nós estamos caindo na maldição de não conseguirmos ter mais de três dias positivos ao longo dessa queda, ao longo dessa recuperação do Bitcoin. Outra coisa que casa muito bem com aquela observação é isso aqui. Não sei se vocês lembram, eu trouxe isso só para a gente na live. Ao longo dos últimos sete meses, por volta do dia 25, que é o dia que nós estamos hoje, o mercado geralmente dá a última queda ou dá aquela esticada final para o mercado de futuros virar. E depois a gente vê aquela recuperação da recompra toda, de todo mundo se preparando para a próxima leva de mercado de futuros. Lembrando mais uma vez que tem muito braço institucional aqui da coisa, mas se a gente aproximar para onde a gente estava agora, a gente pode ver que nós estamos agora no dia 25. Como eu falei para vocês na live, como a gente corrigiu no dia 21 e o dia 25 ainda não chegou, eu estava esperando ainda uma correção maior. Eu falei para vocês que essa queda já poderia ter cessado pela nossa queda perto do dia 25, mas se a gente olhar bem aqui, olha só, 23 foi a nossa última correção grande do mês passado. Então agora, mais uma vez, será que essa vela agora, ou possivelmente até a vela de amanhã, vai ser o máximo que a gente vai ter de queda para ver essa retomada? Pode ser que sim. E ainda bem que eu alertei vocês, né, galera? Porque tinha muito analista e muita gente esperando já uma recuperação meteórica daqui. E eu falei para vocês, calma, que essa confluência de queda no final do mês vai estar segurando a gente muito provavelmente. E agora, para a gente fechar essa parte, eu só trago para vocês que talvez essa correção que nós estamos passando agora, além de ser o fechamento do mês, pode muito bem ser o nosso reteste. Nós temos uma liberdade boa ao longo desse caminhar aqui, e a gente está vendo no gráfico diário, isso aqui está sendo traçado de maneira mais afinada no gráfico de 4 horas. Mas, mais uma vez, lembrando, que se a gente não romper esse fundo aqui de 28, a gente ainda pode estar seguindo a esquemática de Wyckoff, que, na teoria, resultaria para a gente num pump muito grande e muito em breve. Recomendo que você dê uma assistida nas lives, porque lá eu consigo admiusar isso tudo aqui sem hora para acabar. Esse vídeo aqui tem o intuito de ser um update rapidinho para você que não tem muito tempo de perder várias horas na live. Mas recomendo que dê uma passadinha lá e deixe um abracinho virtual para mim. Bom, e agora, pegando um gancho com o que aconteceu na live, eu não sei se vocês lembram, mas essa super carteira aqui que tem 115 mil bitcoins que eu venho acompanhando na live aqui, lembrando que ela é uma das maiores carteiras não identificadas, a gente não sabe de quem é. Ela pode muito bem ser de uma instituição, a gente não sabe, mas a gente sabe que é de um grandissíssimo jogador, de uma baleia jubarte. E ela comprou anteontem, no dia da live, enquanto a live estava acontecendo. E olha que legal, foi alguém da nossa família, foi alguém do Liga que avisou para a gente enquanto a live estava acontecendo, de que essa compra aconteceu. Então, mais uma vez, todo mundo desesperado com a queda e olha o que as grandes baleias estão fazendo. No dia 21 e no dia 22, eles compraram por volta de 4.100 bitcoins. Isso aqui mostra para a gente, pensem igual baleias. Lembrando mais uma vez, que essa baleia só acumula. E essa tirada de lucros aqui, como a gente viu em episódios passados, era só a baleia vendendo na resistência dos 41 mil. Na verdade, essa carteira aqui deve ser super amparada pela estratégia do lado do mercado financeiro da coisa. Então, mais uma vez, como a gente viu, isso aqui era só uma retirada de lucros numa resistência pontual para continuar essa acumulação aqui, provavelmente, da forma mais lucrativa possível. Então, mais uma vez, lembrando, vamos evoluindo aqui. De camarãozinho, de sardinha, até a baleia, mentalmente falando. Uma vez que você conseguir seguir os passos de uma baleia, você muito provavelmente vai estar vendo o seu lucro no longo prazo. Bom, e agora, para fechar o diário, vamos dar uma olhada clássica no nosso RSI e no nosso estocagem. Só que eu tenho uma surpresinha para você. Para você que estava na live, lembra que eu trouxe para você uma ferramenta sensacional, criada por um dos melhores analistas, que era um broker da bolsa, aliás, chamado Crown. Eu peguei esse indicador dele e adaptei todinho para a nossa didática. E eu vou te explicar agora rapidinho como é que ele funciona. Ele basicamente é um RSI normal. Lembrando que a parte aqui de baixo simboliza a perda de força. A parte verde aqui de cima simboliza o ganho de força. No caso, aqui em cima a gente tem o super comprado. E aqui embaixo nós temos o super vendido. Nós temos essa linha branca aqui que passa no meio do canal, que é a linha do meio. Vocês podem ver que ela está cravada nos 50 aqui. E essas são as nossas amplitudes máximas desse canal. E agora que a gente tem o pulo do gato em cima do RSI. A primeira coisa que eu digo para vocês é eu setei esse RSI aqui para ele ser mostrado igual ao RSI que a gente vem usando ao longo de toda a nossa história aqui no canal. Então, na verdade, isso aqui não está mudando nada porque você já sabe, ele está só sofrendo um super upgrade. Qual é o nosso upgrade? Nós temos mais três indicadores que dizem muito para a gente aqui. O primeiro deles é essa média móvel. Essa média móvel é uma média móvel do RSI. E vocês podem ver que ele tem uma interação muito legal em cantar subidas ou descidas. Olha aqui. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, no ponto do gráfico aqui em cima, quando a gente cruzou no RSI essa média móvel, ele já estava cantando para a gente essa super queda. Da mesma forma que quando nós rompermos a CME aqui, ele já cantou a subida claramente. Então, cuidado que aqui, se a gente for olhar melhor, tem um pequeno fake out aqui. Isso aqui pegou muito malandro. Pode estar passando por isso agora. Mas, mais uma vez, é muito legal a gente ver a interação e a antecipação de movimento que é essa média móvel. Que, na verdade, é uma média móvel relativamente bem simples. Traz para a gente uma leitura muito legal. Pode acontecer no gráfico de força relativa. E para fechar essa explicação, temos duas linhas extras aqui. Essa linha verde e essa linha laranja. Condizendo com a nossa didática aqui, que é a seguinte. Se o índice de força relativa estiver acima dessa linha verde, o mercado está na mão dos touros. O mercado provavelmente está autista para caramba. E se nós estivermos abaixo ou caminhando em cima dessa linha laranja aqui, o mercado momentaneamente está na mão dos touros naquele tempo gráfico. Como a gente está olhando o diário aqui, a gente sabe que no diário a gente tem uma tendência de queda agora muito maior do que uma tendência de subida. Justamente porque agora as pernadas primárias, que são as maiores, estão sendo agora para baixo. Então, mais uma vez, isso é demonstrado pelo nosso RSI novo aqui. Se nós estamos namorando com essa linha laranja aqui embaixo, o mercado está provavelmente muito mais na mão dos ursos do que na mão dos touros momentaneamente. Lembrando que essa leitura muda de tempo gráfico para tempo gráfico, mas eu fecho aqui dizendo que eu perdi todo o meu tempo do mundo adaptando esse indicador para você. Eu vou abrir agora as configurações dele para você mudar ele. Printa isso aqui e adapta todas essas configurações e essas configurações aqui para o seu RSI. Se você não está no Telegram, eu mandei o nome desse indicador lá no Telegram. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, mas se você perdeu e não estiver aqui quando você entrar no vídeo, vai estar lá no Telegram com certeza. Você tem que procurar esse indicador aqui, na seção de indicadores aqui em cima e você vai adaptar para tudo isso que eu acabei de te mostrar ainda há pouco. Agora tendo essa leitura, você pode ver que o momento de agora está realmente indecisivo para caramba. Olha a quantidade de quebras e desquebras que nós temos dessa IMEI no nosso RSI. Isso aqui traz para a gente que essa quebra para baixo que nós demos agora, possivelmente, está nos dizendo não muita coisa tanto quanto essas prévias aqui não deram. Nesses períodos de lateralização, é horrível a gente ter essa leitura e é por isso que é muito confuso o trade-ar agora. Uma vez que a tendência se estabelece realmente, a gente consegue ter essa leitura muito mais fácil como a gente tinha aqui atrás. Esperem essa chave virar, espera isso tudo acontecer para você se jogar no trade. Trade spot agora porque se você errar, você tem o Bitcoin, você tem a moeda que você está tradando, você não tem aquela condicional de perder tudo e se ferrar, que é o que muita gente faz alavancando seus investimentos. Pelo amor de Deus, o meu papel aqui é proteger vocês até de vocês mesmos às vezes. Brasileiro gosta muito de uma aposta e o que é o martelo aqui no canal é que você pode se entregar como se fosse um cassino. Mas se você fizer isso, você tem grandes chances de perder todo o seu dinheiro. E o que eu estou mostrando aqui agora, mais uma vez, não é um conselho financeiro, eu estou te mostrando a minha estratégia. Foi o que eu fiz com o meu dinheiro. Se você quiser, você leva isso em consideração, veste suas calças de gente grande aí, toma todas as suas decisões. O que é uma leitura legal para a gente agora, como eu falei para vocês ainda há pouco, é que como estamos caminhando por cima dessa linha laranja aqui, o mercado no momento está na mão dos ursos. E isso é bem comum. Como essa tendência virou, está todo mundo ressabiado. Lembrando que a manipulação quer que você esteja ressabiado agora e é muito por isso que é difícil você comprar na baixa, olhando no gráfico diário. Agora o estocaspe, ele dá uma cena mais legal para a gente. E ela diz o seguinte, nós temos um espaço maior para cair. O que a gente está vivenciando agora pode muito bem ser nós vindo procurar agora esse canal de descida aqui de baixo. Nós temos dois valores primários agora para essa queda, se ela vier a se perpetuar. Lembrando que a gente segurou esse suporte aqui na live ao vivo. E quando a gente descer para os gráficos menores, vocês vão ver. Mas o que eu estou esperando? Se a gente perpetuar essa queda, que a gente venha procurar essa ação de preço aqui. A gente vai estar vindo procurar a casa dos 30 mil novamente para depois procurarmos o fundo daqui que está batendo junto com a nossa última grande queda que foi os 28. E se a gente não conseguir segurar os 30, não conseguir segurar os 28, a gente provavelmente vai estar vindo procurar aqui o fundo desse canal que vai estar batendo por volta dos 24, 25 mil que é o que está todo mundo esperando. E eu fecho aqui falando mais uma vez, quando todo mundo espera o mesmo preço, todo mundo se antecipa e esse preço nunca chega. Então cuidado para não ficar esperando para botar todo o seu dinheiro lá nos 24, 25 mil porque ele pode só não chegar. Fracionar ao longo da descida é a melhor estratégia, é o que vem funcionando para mim ao longo dos anos. Agora descendo para o gráfico de 4 horas aqui, eu já vou aproveitar para a gente ler esses dois indicadores. A primeira coisa que a gente consegue ver é que o nosso RSI rompeu a nossa média móvel e a gente tinha segurado um tempo aqui em cima, então esse rompimento no gráfico de 4 horas tem uma força relativamente legal. É bem possível que a gente venha a procurar pelo menos esses fundos prévios aqui. Vamos marcar ele aqui no nosso RSI. É bem possível que a gente venha a buscar esses fundos prévios aqui que está por volta dos 27. Então a gente tem um espacinho maior para cair e essa queda de agora se a gente vier a procurar o meio desse canal na casa dos 30 mil pode muito bem ser a gente vir catar esse novo fundo aqui. Fiquem bem espertos quanto a isso. O nosso estocástico de 4 horas diz exatamente a mesma coisa de que essa queda possivelmente ainda não acabou. A gente pode ver um pequeno respirozinho aqui que na verdade pode ser ação de preço mais uma vez com essa média móvel. E agora olhando no gráfico de 4 horas olha que sensacional e esse bounce aqui aconteceu na live. Isso aqui aconteceu a nível de dólar. A galera pirou na hora e eu inclusive que a gente começou essa previsão no início da live e no final da live ele veio bater exatamente onde a gente tinha falado. Olha que assustador e olha que sensacional. Agora já batendo o olho de cara aqui a gente já consegue ver que nós formamos um fundo duplo que nós formamos um topo duplo e vamos fazer todas as leituras aqui. Nós temos esse topo aqui e esse topo aqui. Isso aqui simboliza que a subida não foi muito grande sejamos uma tentativa falha e geralmente quando a gente quebra esse gargalo aqui que é o gargalo do fundo duplo que é o que está acontecendo agora nós temos essa medição aqui que vai do nosso gargalo até a média dos dois topos. Tem gente que traça até o fim e eu prefiro traçar na média dos dois topos porque eu acho que é uma medição mais sóbria. Se a gente for puxar aqui se a gente for botar no ponto desse gargalo no ponto do breakout que está acontecendo nesse exato momento lembrando para você que é novo aqui a gente tem várias etapas de confirmação eu não vou passar por cima de todas elas agora mas basicamente nós temos que bater testar isso agora como resistência e terminar o movimento. Basicamente é isso. A medição desse fundo duplo vai estar trazendo a gente aqui para a casa dos 29 praticamente para a casa dos 30 mil vocês conseguem ver uma confluência muito legal agora do meio desse canal gigante lá do diário junto com essa medição desse topo duplo. Realmente tudo está indicando para a gente agora de que essa ação de preço está muito mais direcionada para baixo do que para cima eu vou deixar marcado aqui para a gente conseguir pescar isso da melhor forma. Lembrando que esse topo duplo está traçado em laranja justamente porque é uma formação de quê família? Está aqui na descrição do vídeo. É uma formação de queda né galera? Estamos mirando aqui embaixo vocês já estão ligados agora qual é o nosso próximo destino caso nós não conseguimos segurar esse suporte aqui vamos estar procurando muito possivelmente essa área aqui de baixo. E junto com essa leitura desse topo duplo nós temos também a leitura desse canal de subida tá galera? E lembrando que esse canal de subida também junto com esse topo duplo é um canal infelizmente né? Que tem a sua tendência e eu vou traçar ali num laranja mais escuro para a gente não se perder não se confundir. Nós temos esses dois canais aqui se formando e nós também quebramos esse canal tá? Lembrando que o alvo final desse canal está na base dele e olha que absurdo onde está a base dele está batendo com o nosso canal diário tá? Lembrando mais uma vez esse aqui é o nosso canal no diário e esse aqui é o nosso canal no de quatro horas. Então olha mais uma vez que confluência ferrada aqui. Essa área aqui vai estar dizendo muito pra gente. Nesse caso a inclinação desse canal e a grossura desse canal tá trazendo a gente pro mesmo alvo. Então esse canal aqui é um canalzinho pitch perfect ele tá subindo a praticamente 45 graus e é por isso que a medição dele e a grossura dele trazem a gente pro mesmo alvo. Atentem muito bem. Se a gente conseguir esse bounce aqui que é o que tá acontecendo agora muito provavelmente a gente vai testar essa ação de preço aqui novamente. Lembrando que essa testada pra depois a gente cair pode muito ser a confirmação e a gente vir a terminar o movimento depois. Não se afobem. Mais uma vez trader afobado trader torcedor só perde dinheiro. Já no gráfico de uma hora rapidinho pulando pra cá nós temos o reteste. Olha só no nosso RSI com a nossa EMA nós acabamos de tocar nela e pelo menos no momento imediato estamos em cima do muro pra ver se a gente dá um bounce naquele suporte super específico ou se a gente não consegue dar esse bounce toma mais uma rejeição e vamos ser seguidos. Pode acontecer tá vendo que isso aqui aconteceu pra cima tentamos cair e fomos catapultados pra cima pode ser a mesma coisa agora. Esse rompimento aqui já aconteceu só que lembrem mais uma vez que isso aqui pode muito bem só reverter enquanto essa EMA segue então tomem muito cuidado com esse momento de agora fiquem muito espertos porque isso aqui pode sim tá trazendo pra gente uma entrada muito legal pra uma possível reversão mas mais uma vez não se afobem olhem vários indicadores pra ter essas confirmações e mandem bala uma vez que vocês baterem o martelo. O nosso estocástico no gráfico de uma hora diz que esse bounce pode estar sim acontecendo agora olha só que legal nós procuramos no fundo lembrando que esse dado aqui é um dado bem mais fraco do que os tempos maiores mas por agora pelas próximas horas é bem possível que a gente tenha encontrado um fundinho aqui e o nosso RSI junto com o nosso estocástico tá dizendo exatamente isso pra gente. E agora pra fechar o nosso episódio aqui galera eu mostro pra vocês o porquê que o mercado de altcoins está todo mostrando sinais de fraqueza. Na live de anteontem a gente fez análise de BNB, de Cardano e de Ethereum e todas elas estavam mostrando sinais muito fortes de fraqueza e é por isso que eu digo que o mercado de moedas alternativas agora que o Bitcoin não tá se decidindo ou que o Bitcoin tá voltando a ganhar força é uma arapuca muito grande no sentido de que você tradar isso é muito perigoso. Se você quiser fazer pequenos aportes e quiser ir comprando essas moedas que estão super baratas agora pode ser uma opção bem legal mas tradar moedas alternativas agora é perigosíssimo justamente pelo que aconteceu na live. Eu analisei todas essas moedas trouxe os alvos pra baixo de todas tava todo mundo esperando que essas moedas fossem derreter de acordo com a leitura que eu fiz que foi uma leitura nua e crua mas mesmo eu alertando vocês ao longo das três análises de que se o Bitcoin quebrasse pra cima todas essas moedas iam ganhar força momentaneamente momentaneamente foi o que aconteceu tava tudo mirando pra baixo Bitcoin resolveu reverter e todas as moedas acompanham nem que seja um pouquinho é quase que meia hora depois pra depois cada uma arrumar uma vez que o Bitcoin estaciona elas voltam pra sua tendência de baixa então tomem muito cuidado se vocês forem ter da moeda alternativa tenham muito em mente que 50% de todo esse mercado é de Bitcoin nesse caso agora 46% de todo esse mercado é Bitcoin e lembrando que no dia 7 de junho há pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos 40 então esse ganho de 6, 7% de todo o mercado de cripto sendo devolvido aí pras mãos do Bitcoin traz exatamente pra gente essa queda de momento da outseason se chama o gráfico de dominância do Bitcoin ele mostra qual é a porcentagem do market cap do Bitcoin dentro de todo o mercado de criptomoedas ele soma tudo e te mostra aqui nesse gráfico qual é a parcela do bolo qual é a fatia do bolo que o Bitcoin ocupa nesse espaço todo como vocês podem ver um asset que ocupa praticamente 50% de todo o mercado de cripto é natural que ele tenha essa influência tão grande mas agora sem mais delongas a gente consegue ver aqui também que nós temos essa curva de crescimento aqui do jeito que as coisas estão caminhando eu vou procurar esse toque aqui na linha é bem possível que a gente venha ver a quebra disso conseguem ver aqui que nós estamos claramente seguindo essa linha de tendência isso é uma recuperação gradativa do Bitcoin retomando o mercado porque como eu falei pra vocês no meio da corrida se você segue a gente aqui há muito tempo eu já estava avisando pra vocês uma hora isso vai acabar isso aqui é todo o dinheiro sendo despejado dentro das boedas alternativas isso aqui foi quando o Bitcoin estava cozinhando lá em cima e aí todo mundo mercado impaciente esse dinheiro começa a escoar para as moedas alternativas uma vez que o Bitcoin despencou e eu te avisei uma vez que ele despencasse Bitcoin ia estar barato ia estar todo mundo querendo seus aportes do sonho no Bitcoin e o que ia acontecer o dinheiro ia ser agora vai ser chupado de volta das moedas alternativas e vai voltar pro Bitcoin toda essa galera comprando Bitcoin barato é basicamente isso é muito importante que você entenda a relação de flow de capital de moedas alternativas pro Bitcoin do Bitcoin de moedas alternativas quando isso acontece como isso acontece se Deus quiser eu consigo exemplificar isso tudo pra vocês aqui mas mais uma vez estamos seguindo essa linha você pode ver que ela está ficando bem vertical então independente de a gente continuar essa subida ou não pode ver a quebra disso aqui para estabelecer uma nova tendência e seguir com esse crescimento mas ao que tudo indica conforme o Bitcoin for caindo que é o que a gente está vendo agora ao longo de toda essa análise se ele continuar a cair muito possivelmente a gente vai ver essa dominância do Bitcoin cada vez aumentar mais e esse é o curso natural das coisas espero que você tenha entendido agora porque o Bitcoin é a âncora desse mercado e é por isso que eu passo muito mais tempo analisando o Bitcoin aqui porque na teoria se eu estou analisando o Bitcoin eu estou pelo menos 50% analisando todas as moedas alternativas até por aqui vejo vocês na live da semana que vem ou no episódio de segunda-feira se você não se inscreveu ou não deixou o like no vídeo por favor cogite um abraço gigantesco se cuidem por favor e bom state família um abraço um abraço gigantesco